O ministro da Defesa, que acompanha também a crise humanitária do povo Yanomami, disse que a realidade local ainda exige uma série de cuidados das autoridades públicas. Queria dizer que essa comitiva não é uma comitiva do Ministério da Defesa, é uma comitiva de todos que estão aqui. Nós ficamos satisfeitos com o que estamos fazendo, mas muito triste ainda pelo que temos que fazer pela frente. Reconstrução de aeroportos, as cestas básicas, essas questões, todas que envolvem esse grande movimento, a questão dos garimpeiros.